Sabizão, Sabizão Só pedi o projeto, precisa copiar o beat não, hein Só troca o beat então, só troca o beat, só troca o beat Hoje eu vou me divertir, não me permito sofrer Um bye bye pra quem perdeu, só lamento por você Só progresso na minha vida, um adeus para o passado Antes só do que mal acompanhado Vai, vai capricha jogando Vai, vai, tão vai rebolando Vai, vai lá capricha jogando Vai, vai, ela vai rebolando Vai, vai lá capricha jogando Vai, vai, ela vai rebolando Vai, vai capricha jogando Vai, vai que ela vai rebolando Vai, vai capricha jogando Vai, vai, tão vai rebolando É a funk do momento Bota pra bomba Haha Tchau 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 Tchau